O que é o mestre de artes marciais? O que é o mestre de artes marciais? O mestre de artes marciais se olharam, se cumprimentaram e aí ele ficou sabendo que essa pessoa que ele havia cruzado no corredor era Sokaku Takeda. O Sokaku Takeda foi lá para dar aula de Daito Ryo, a Iki Jujutsu. Ele foi para lá para dar aula. Aliás, a vida do Sokaku Takeda era essa. Era viajar dando aula das artes marciais e criando cada vez mais alunos do seu budô. E esse Daito Ryo, a Iki Jujutsu? Daito Ryo era uma arte marcial do clã Takeda, bem antiga que ele havia herdado. Então, ele não é o criador do Daito Ryo. Ele ensinou muita gente. Muita gente, é. E ele nunca, como o sensei Ueshiba, nunca teve um dojo, sabe? Uma sede. A vida dele era sempre de viajar para diversos lugares, né? E aí, quando eles se conheceram na pousada, o que Morihei Ueshiba fez? Ele falou, ah, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou pedir para ele me ensinar. Já que ele estava lá para dar aula, ele pediu para ser aluno dele. E ficou durante 30 dias, tendo aula de manhã até a noite, com o mestre Taqueda. Notem que naquela época não tinha como avisar o pessoal da família, da cidade, que ele estava lá, que ele tinha achado... Ele ia voltar no dia seguinte e aí voltou daí 30 dias. Todo mundo achava que ele já tinha morrido em alguma nevasca, em algum acidente. Mas ele simplesmente estava aprendendo a arte marcial que iria mudar a sua vida. E essa relação com o Taqueda inicial durou só 30 dias? Não, não durou essa relação, não durou só 30 dias. O Ueshiba convidou o Sokaku Taqueda para ir para a Shirataki. Construiu uma casa para ele, estabeleceu ele lá e ele ficou por mais de 3 anos lá. O Ueshiba Sensei estudou o Daitori Uaiki Jujutsu de 1915, 1919, seguidos, sem parar. Ele só interrompeu esse treinamento com o Taqueda devido à doença do pai dele, que ele voltou para a sua cidade natal. Mas durante os 3 anos seguintes que ele conheceu o Taqueda, eles estiveram juntos na cidade. Quando Morihei Ueshiba abandonou, vamos dizer assim, Shirataki, ele deixou todos os seus bens para o Sokaku Taqueda. Não levou um tostão. Deixou tudo e foi... É, mas ele poderia ter, sei lá, vendido os seus bens, transformado aquilo em dinheiro e levado. Não. E nessa época ele já estava bem lá dentro? Ele estava bem, ele era conselheiro da vila. Se ele tivesse ficado mais um ou dois anos, ele ia ser o prefeito da vila de Shirataki. Inclusive existe uma foto onde a gente pode vê-lo com um kimono super bacana, assim, como membro do conselho da vila. Ele estava numa situação muito boa. Mas me parece que Morihei Ueshiba não se adequava muito às situações muito boas. Ele era inconfortável, já estava tudo estabilizado. A gente pode dizer que foram duas pessoas que mudaram a vida do Morihei Ueshiba. E que tem uma influência muito direta na criação do seu budô. Que é Sokaku Taqueda, que é a parte técnica do Daitoryu. E Onisaburu Deguchi, a parte espiritual, filosófica da Omotokyo. Então essas duas pessoas foram fundamentais naquilo que a gente pode falar na criação do Aikido. E onisaburu Deguchi, a partesided do Borda. Obrigado.